13 de julho de 2011. Um editorial critica a impunidade dos responsáveis pela crise financeira de 2008. Começa um protesto no Facebook. Com 166 pessoas. Em setembro, 2 mil vão às ruas. 400 dormem em Wall Street, 80 são presos. Três dias depois, 16 cidades no mundo aderem ao movimento. Em 10 dias, são 52 cidades. 15 de outubro de 2011, o dia da ação. 790 mil tweets, 82 países, 950 ocupais. Em São Paulo, são 70 pessoas no movimento. Esses jovens saíram de casa para questionar. E você, pelo que se mobiliza?